Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Uplank Season. E hoje para fazermos o unboxing deste Golan Bay, um jogo criado pela editora Golan Games, pensado para 2 ou 4 jogadores. E porquê? Porque jogamos 1 contra 1, ou então em equipas de 2 contra 2. Este jogo tem uma duração média de 15 minutos, recomendado por idades superiores aos 8 anos. Esta é a frente da caixa. E este aqui é o verso, e nada melhor do que conhecermos tudo aquilo que temos aqui dentro desta embalagem. Vamos começar por tirar aqui a película, para perceber tudo aquilo que aqui podemos encontrar. Vamos lá. Temos então dados. É importante só dizer-vos que isto é a cópia de produção, sendo que na cópia final só vamos ter um dado, porque só precisamos de 1 para todo o jogo, mas neste caso, nesta cópia de produção vem 4. Mas os componentes já estão bastante aproximados do final. Temos então as regras num quadríptico, portanto com cerca de 8 páginas. Bastante detalhado, com todas as informações. De um lado toda a preparação, do outro lado toda a forma de como jogar. Temos depois aqui os tokens, ou seja, os tesouros e a bomba, que é aquilo que vai andar de um lado para o outro. O tesouro é aquilo que nós vamos tentar abrir do nosso adversário. Depois temos aqui o tabuleiro de jogo. Portanto, o jogo ocupa pouco espaço em cima da mesa. Portanto, temos aqui o lado do jogador da equipa vermelha e aqui o da equipa azul. Ok? E este é o verso. Temos depois aqui um pequeno insert. Cartas. Portanto, como podem ver, com uma arte... O ilustrador é um dos próprios autores do jogo. Portanto, eles são 4 os autores. Temos aqui cartas. E como podem ver, cartas com um fundo diferente, porque também são cartas especiais. Sempre com o respectivo texto, porque vão ter diferentes ações. As que têm aqui o raio são de ação imediata. Estas têm o dado que estão associadas à movimentação. Depois temos aqui o quinto dado. Lá está. E temos aqui mais umas cartinhas com diferente arte. Ok? E depois todas com este verso. E como podem ver, este é então o Golem Day. Um jogo que já está no Game Found. Portanto, a tentar aqui o financiamento. Vários componentes. Um jogo bastante rápido para ser jogado de 1 para 1 ou então de 2 para 2. Com uma arte bastante interessante. É um projeto português. De editora portuguesa e autores portugueses. Que deverão então apoiar. Fica então aqui o nosso vídeo de unboxing. Eu espero para vocês num próximo vídeo. Obrigado. Até lá. Espero que tenham gostado deste vídeo. Portanto, não se esqueçam de colocar o vosso like. Subscrever o canal. E ver os vídeos relacionados. Obrigado. Até à próxima.